primeira reunião ordinária da Comissão de Cultura, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada, os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A minha biometria é um problema por causa do pódio de giz, você acredita em isso aí? E aí? Beleza? Mais uma vez, boa tarde. Antes de nós começarmos, não posso deixar aqui de parabenizar todas vocês, mulheres, de uma forma muito especial, as nossas deputadas Macaé, Lohana, e na pessoa das deputadas, vocês, mulheres que se encontram aqui presentes, as mulheres aqui da comissão, da nossa consultoria, todas as mulheres que lutam pela cultura mineira. Nossa reverência, homenagem, nesse dia tão especial, dia de celebração, de comemoração, mas também dia de luta. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da Secretaria de Estado, de governo, prestando informações relativas ao requerimento número 12.548, de 2022, publicado no Diário do Legislativo, de 13 de outubro de 2023. Da Secretaria de Estado, cultura e turismo, prestando informações relativas aos requerimentos dos números 12.548, de 12.564 a 12.567, de 2022, publicados, respectivamente, no Diário do Legislativo, de 13 e 27 de outubro de 2023. 4 e 9, 16 de outubro de 2023. Também ofício que chega aqui para essa comissão, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 12.565, de 2022, publicado no Diário do Legislativo, de 16 de outubro de 2023. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei, números 3.277, de 2021, e turno único, e 3.219, de 2021. No primeiro turno, deputado Mauro Tramonte, 2.890, de 2021, e 4.010, de 2022, da deputada Macaé Evaristo, e o projeto 4.012, de 2022, da deputada Lohana, em turno único. Essa presidência avocou para si a relatoria dos projetos de leis, números 1.368, 2.289, de 2015, em turno único. Segunda parte. Ordem do dia, a primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na mesa, o projeto de lei, número 1.368, de 2015, em turno único, do deputado Arlen Santiago, que institui a Semana da Cultura Negra e da outras providências. Eu sou o relator e vou fazer a leitura do parecer. Projeto de lei, número 1.368, de 2015, tem por finalidade instituir a Semana da Cultura Negra. De acordo com o projeto, a semana será comemorada anualmente no mês de novembro, coincidindo com o período em que se rememora a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta pela liberdade dos povos negros escravizados no Brasil. A despeito de propor a data para valorização da cultura negra, o projeto contém dispositivo que revoga a lei, número 11.990, de 28 de novembro de 1995, que institui o Dia Estadual da Consciência Negra, talvez no entendimento de que o objetivo previsto na norma em vigor seria atendido no escopo da comemoração prevista na proposição em análise. A Comissão de Constituição à Justiça buscou sanar impropriedade constatada no artigo 2º do projeto, que determina a inserção da semana comemorativa que propõe no calendário oficial do Estado, pois não existe um calendário oficial do Estado. Cada secretaria de Estado estabelece as datas relacionadas com o seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas que se desenvolverá no período. Assim, a comissão apresentou o substitutivo número 1 em que elimina tal dispositivo. Aquela comissão estabeleceu ainda, no substitutivo número 1, que a comemoração se dará na semana em que estiver compreendido o dia 20 de novembro, instituída em âmbito nacional por meio da Lei Federal número 12.519, de 10 de novembro de 2011, como o Dia da Consciência Negra. Esse dia se tornou feriado em cerca de mil municípios brasileiros. Em uma análise inicial, instituir a Semana da Cultura Negra pode parecer uma iniciativa meritória, uma vez que tem por objetivo ampliar as comemorações e a conscientização sobre as contribuições da herança cultural africana à sociedade brasileira. Assim se posicionou a, então, Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, SEDPAC. No entanto, entendemos que, revogar a Lei nº 11.990, de 1995, a proposição subtrai o conteúdo político que essa data propõe. A conscientização de que as riquezas materiais e a hierarquização social que constitui o país e também o nosso Estado hoje são decorrências de quatro séculos de escravização de pessoas negras. O substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça padece do mesmo equívoco. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, hoje Alagoas. O Quilombo liderado por Zumbi foi o maior da história. Em alguns registros conta que viviam nele 20 mil quilombolas e em outros cerca de 30 mil. Era um exemplo de organização e resistência. E, durante anos, abrigou milhares de escravos que se opõem à opressão reinante. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, não trouxe liberdade efetiva à população preta, nem o reconhecimento da sua importância, apesar de a data ser celebrada como dia da abolição da escravatura. O povo preto, que construiu esse país, que contribui expressivamente para a formação da cultura brasileira, que ergueu com suor, lágrima e sangue essa nação, foi abandonada à própria sorte após a abolição da escravatura. O Brasil tem uma dívida histórica com o seu povo preto, que ainda resiste e luta por liberdade e por igualdade. Segundo o IBGE, a população preta ou parda representa 56% do Brasil. Dos cidadãos desempregados no país, 72,9% são pretos. 72,9%. A insegurança alimentar atinge 40% da população brasileira. E mais de 70% dessa parcela da população é constituída por famílias chefiadas por pretos ou pardos. Segundo o Boletim Especial de 20 de novembro, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES, No primeiro e no segundo semestre de 2020, 8,9 milhões de homens e mulheres saíram da força de trabalho e desse total, 6,4 milhões eram negros ou negras e 2,5 milhões não negros. Em 2021, 4,6 milhões de negros não retornaram ao trabalho, enquanto 2,3 milhões dos trabalhadores não negros conseguiram recolocação. De acordo com a pesquisa Racismo no Brasil, do Instituto Locomotiva, apenas 22% dos cargos de chefia do país são ocupados por negros. Já entre as ocupações que não exigem qualificações, pretos e pardos representam 67% dos trabalhadores. Em 2018, o índice de matrículas dos negros de 18 a 24 anos nas universidades foi de 18,3%. Em 2020, o gasto do governo no enfrentamento ao racismo foi de 2,7 milhões. Uma redução drástica em relação aos últimos 10 anos, cuja média de investimento foi de 37,2 milhões. Isso significa que apenas 2% da verba destinada à promoção da igualdade racial foi utilizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Além disso, segundo o Atlas da Violência de 2021, a chance de uma pessoa negra ser assassinada é 2,6 vezes superior a de uma pessoa não negra no Brasil. Aqui, nesse país, 78% dos mortos pela polícia são pretos. O Quilombo dos Palmares surge em 1597. Até sua destruição em 1694, foram 97 anos de resistência. Ganga Zumba foi seu primeiro líder. E Zumbi, que assumiu a liderança após seu assassinato, o último. Em 1678, Ganga Zumba foi a Recife e recebeu uma proposta de rendição. Os portugueses propunham a submissão dos quilombolas à coroa, a desocupação da Serra da Barriga e ofereciam alforria a todos os nascidos do Quilombo, desde que não aceitassem mais nenhum negro. Ganga Zumba teria aceitado o acordo, mas Zumbi o teria recusado por não concordar que apenas os negros do Quilombo dos Palmares fossem libertados. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695 e representa a verdadeira história de resistência do povo preto no Brasil, que até os dias de hoje continua resiliente em sua luta histórica pela busca do reconhecimento do papel que desempenhou na construção dessa nação. A data que se tornou o Dia da Consciência Negra é de suma importância para estimular todo o povo preto a não se entregar e continuar a lutar contra as injustiças ainda presentes na sociedade brasileira, que muito tem a evoluir. Portanto, a despeito de julgarmos pertinente a criação de uma semana da cultura negra para reconhecê-la como constitutiva da cultura mineira e valorizá-la, não nos parece oportuna a revogação da lei que a proposição em análise determina. Para sanar essa contradição, apresentamos o substitutivo número 2 a seguir redigido. Substitutivo número 2. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fique instituída a Semana da Cultura Negra ser comemorada anualmente na semana que antecede o dia 20 de novembro. Parágrafo único. A semana a ser instituída nessa lei tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da cultura negra na formação do Brasil. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Por isso, quero me dirigir aos nobres pares para dizer que, em face do exposto, somos pela aprovação desse projeto em turno único, na forma do substitutivo número 2 que apresentamos e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e do projeto original. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Na mesa também, projeto de lei, número 2289, de 2015, em turno único, que institui o dia do Terço dos Homens a ser comemorado anualmente, 8 de setembro. O autor, nobre deputado Bosco, e eu sou o relator e faço aqui a leitura da fundamentação desse projeto. Projeto de lei em exame institui a data de 8 de setembro como dia do Terço dos Homens, em razão de um ritual idealizado por Frei Peregrino ter iniciado em 8 de setembro de 1936, na Vila Providência, hoje Itabi, em Sergipe. Trata-se de um movimento que busca ampliar a participação masculina no catolicismo por meio da conversão e da oração. Desde 2018, a instituição de data comemorativa estadual deve obedecer a critérios de alta significação para segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos do Estado a ser comprovado mediante a realização de consultas ou audiências públicas, como determina a Lei nº 22.858, do 1 de 2018. No entanto, foram excepcionadas dessa exigência às matérias apresentadas antes da promulgação da norma e referência, o que é o caso da proposição sob comento. A comissão precedente não encontrou óbvices que impedissem a tramitação da matéria. De fato, não é inconstitucional o relacionamento entre Estado e confissões religiosas, tendo em vista a importância das religiões para os cidadãos e os impactos benéficos que são capazes de gerar para a sociedade. Embora seja possível contra-argumentar que a data proposta implicaria que uma concepção religiosa específica estaria sendo salientada em detrimento de outras, entendemos que o aspecto coletivo dessa cerimônia e a longevidade histórica de sua realização deram ao ritual caráter sociocultural que transcende a denominação religiosa a qual se vincula. Por isso, somos, por conseguinte, pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 2.289 de 2015, perdão, na forma apresentada, também parabenizando o seu autor, o deputado Bosco. Em discussão, ao parecer? Encerra-se a discussão em votação o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passo a presidência dessa comissão para a deputada Lohana para apreciação de projeto de lei de minha autoria. Boa tarde a todos. Projeto de lei número 3.277 de 2021 institui a medalha Nelson Freire e da Outras Providências. Indago ao relator o deputado Mauro Tramontes está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Então, com a palavra o deputado Mauro Tramontes para a emissão do parecer. Muito bem. Boa tarde a todos, a todas. parabéns às mulheres por esse dia tão importante. Vamos ler o parecer aqui. Relatório. De autoria do deputado professor Clayton. O projeto de lei epígrafe visa instituir a medalha Nelson Freire. A proposição foi distribuída na Comissão de Constituição de Justiça e de Cultura. A primeira delas manifestou-se pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe-nos agora emitir o parecer de mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno. Fundamentação. O projeto em estudo tem por finalidade instituir a medalha Nelson Freire a ser concedida a profissionais de destaque na área cultural. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a propositura cumpre os requisitos quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em uma análise preliminar, ponderou-se que, embora o inciso 8º do artigo 90 da Constituição do Estado defina como competência privativa do chefe de executivo conferir condecorações e distinções honoríficas. A instituições dessas honrarias não é matéria que lhe está reservada. Diante desse paradigma, cabe-nos ressaltar no que se refere ao mérito da proposição que Nelson Freire foi um dos mais destacados mineiros na cena cultural brasileira nas últimas décadas, alcançando reconhecimento mundial como um dos maiores pianistas da sua geração. Mineiro de boa esperança, iniciou carreira internacional procedente e apresentou ao lado de mais prestigiadas orquestras e atuou com os maiores regentes do nosso tempo. Sem dúvida, um título honorífico em que Nelson Freire figure como patrono é honraria de mais alta configuração que o seu Estado natal pode eventualmente otorgar a personalidades da cultura mineira e, certamente, também uma merecida homenagem ao grande pianista. Entretanto, é preciso assinalar em Minas Gerais já confere atualmente a medalha Calmão Barreto instituída pela Lei 13.371 de 30 de 11 de 99 a personalidades da cultura do Estado e, diante da procedência dessa honraria da mesma natureza e escopo, sugerimos que a nova titulação seja direcionada a pessoas que se destacam na área da música, como foi o caso do patrono da medalha proposta no projeto sobre aí o comento. Para isso, apresentamos o seguinte substitutivo número 2. Conclusão. Em vista dos argumentos expedidos, somos, pela aprovação do projeto de lei número 3277 barra 2021 em turno único na forma do substitutivo número 2 seguinte redigido. Substitui número 2. Institui a medalha Nelson Freire. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º instituída a medalha Nelson Freire a ser concedida a pessoas que se destaquem na área da música. Parágrafo único. A medalha de que se trata essa lei será concedida anualmente pelo governador do Estado nos termos do regulamento. Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu queria só fazer aqui, antes de passar a palavra para a nossa presidente Torrana, eu queria só destacar que hoje é com muita honra e satisfação que, sob a minha redatoria, consagramos o nome de um dos mais renomados pianistas internacional, o saudoso Nelson Freire. Mineiro, com seu talento, representou Minas Gerais pelo mundo. Desde 2021, nós buscamos homenagear o pianista mineiro, de Boa Esperança, cidade natal do nosso querido presidente. Em outubro daquele ano, esta comissão chegou a aprovar um requerimento de nossa autoria de votos e congratulações em homenagem aos 77 anos do pianista, mas que, infelizmente, não conseguimos encontrá-lo, nem entregá-lo. Apesar da origem da família do pianista de Boa Esperança, o mesmo estava vivendo entre o Rio de Janeiro e a Europa. À época, com muita pesquisa, conseguimos localizar o endereço de Nelson Freire no Rio de Janeiro, mas, como estávamos ainda em momento de pandemia, tivemos que aguardar o momento certo para marcar a audiência de convidados para fim de homenageá-lo. Aqui, toda a vida, lamentavelmente, nosso pianista veio a falecer. Diante disso, nos coube apenas a homenagem póstuma, a qual buscamos através da busca da criação do Memorial Nelson Freire. Ano passado, nós visitamos o município de Boa Esperança e estivemos lá no local onde era a casa em que nasceu o pianista. Posteriormente, reunimos aqui em BH com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, junto com o prefeito do município de Boa Esperança, o Ideraldo, assessores e equipes culturais, como tratamos sobre diretrizes e projetos para complementarem a efetivação do Memorial Nelson Freire naquela cidade de Boa Esperança. A intenção seria para o Estado promover a desapropriação daquele imóvel para fins de abrigar o memorial com a exposição de tudo aquilo que releva o quão grandioso foi o pianista para a nossa cultura. E, se possível, que naquele local funcionasse também um centro cultural onde crianças e adolescentes pudessem ser incentivados a trilhar os mesmos caminhos, aprendendo não só a arte do piano, assim como de toda a nossa cultura. Para quem não conhece a história do pianista mineiro, o mesmo já tocou em mais de 70 países e, em 1999, foi o único brasileiro incluído na coletânea os grandes pianistas do século XX, lançada mundialmente, já tomou ainda seu lugar, tocou também com a Filarmônica de Nova York, sendo, à época, intitulado pela revista Times como um dos maiores pianistas dessa geração. Por essas razões, rendemos também nossas homenagens ao Nelson Freire com a criação dessa medalha em seu nome que agraciará grandes nomes da música de Minas Gerais. Então, esse é o nosso parecer. Esse é o nosso parecer. Presidente. Obrigada, deputado. Em discussão, o parecer? Bom, não havendo interessados, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Sendo assim, aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Obrigado, deputada Lohana. Na mesa, projeto de lei número 3.019... 3.219, 2021, em primeiro turno. Projeto da deputada Ana Paula Siqueira, que reconhece o futebol como de relevante interesse cultural, esportivo e social e patrimônio imaterial do Estado. Temos, como relator, deputado Mauro Tramonte, indago ao nobre relator se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a produção de PIGF visa reconhecer o futebol como de relevante interesse cultural, esportivo e social, patrimônio imaterial do Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Esporte e Lazer e Juventude e Comissão de Cultura. A primeira delas conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutos número 1 que apresentou. Já a Comissão de Esporte e Lazer e Juventude opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora o projeto em comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A propositura e análise visa reconhecer o futebol como o de relevante interesse cultural, esportivo e social e patrimônio imaterial do Estado. Segundo a autora da proposição, essa modalidade esportiva foi criada na década de 1960 e ganhou popularidade e notoriedade sobretudo na década de 1990 quando diversos atletas profissionais sobretudo de futebol não apenas praticavam o esporte mas também o incentivavam. Ao analisar a matéria a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu em seu parecer que a salvaguarda de determinado bem é de competência do Poder Executivo razão pela qual eliminou a propositura de determinação que o futebol seja conhecido como o patrimônio cultural do Estado. Por seu turno a Comissão de Esporte Lazer e Juventude pontuou que as manifestações esportivas criadas no país merecem reconhecimento e proteção e que o futebol é inclusivo e não demanda investimentos altos para ser praticado. A Comissão em Questão opinou pela aprovação da matéria na fórmula do Substitutivo número 2 com o intuito de vincular o reconhecimento da relevância de manifestações esportivas ao disposto da Constituição da República e da Constituição do Estado de Minas Gerais. Entendemos que as ponderações feitas pela Comissão predecessora são pertinentes e que as manifestações esportivas criadas no Brasil e em Minas Gerais merecem não apenas incentivos à sua prática mas também proteção por parte do poder público. Deste modo somos favoráveis à aprovação da propositura em questão na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Esportes, Lazer e Juventude. Conclusão, diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 3.219 barra 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude. Esse é o parecer, seu presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 4.012 passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência retira da pauta os projetos de lei números 2.890 de 2021, 4.010 de 2022, em turno único por não cumprirem pressupostos regimentais. Projeto de lei número 4.012 de 2022, de autoria do deputado Tito Torres, que declara de utilidade pública a Associação de Artesãos Itabirantes, fazendo arte aifa, com sede do município de Itabira. A relatora da matéria, deputada Lohana, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota os deputados, melhor dizendo, cada um por sua vez respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Lohana? Favoravelmente, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, senhor. Como vota o deputado Bosco? Pela aprovação, presidente. Como vota a deputada Macaé? Pela aprovação. O deputado professor Clayton também vota pela aprovação. Está aprovado o relatório desse projeto de lei do deputado Tito Torres. Requerimento 215, de 2023, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Alexandre Salles e Ulisse de Andrade pelo lançamento do CD intitulado Hora Extra de Autoria dos Dois Artistas. Vou ler mais os outros dois projetos aqui, a gente faz uma votação em bloco. Requerimento 234, de 2023, em turno único, da deputada Andréia de Jesus, que requer que seja formulado voto de congratulações com o diretor Gabriel Martins, e a produtora de filmes de plástico pela produção do premiado importante filme Martins 1. Requerimento 271, de 2023, do deputado Raul Belém, requer que seja formulado voto de congratulações com a Igreja Assembleia de Deus Central em Araguari por seus 25 anos de fundação. Em votação os requerimentos, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição dessa comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Andréia de Jesus, que requer que seja realizada a audiência pública para debater o cancelamento por parte do governo de Minas do espetáculo Manifesta da Companhia de Dança do Palácio das Artes, CBTA, que tinha previsão contratual para ser reapresentada em março de 2023. Também propõe que a gente vote em bloco. Se alguém quiser destacar alguns dos requerimentos, fiquem à vontade. Na mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com Ramon Silva Pérez, presidente do Sindicato dos Bancários BH e Região pela iniciativa da 30ª edição do Bloco do Pirulito, Carnaval Sem Aids, EST. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Ramon Silva da Rua dos Tamoios 611, no centro de Belo Horizonte. Na mesa, requerimento das deputadas Macaê Varisso e deputada Lohana, que requer que seja realizada a audiência de convidados para debater o cancelamento do espetáculo Manifesta da Companhia de Dança do Palácio das Artes e possível ato de censura do governo do Estado. Palavra, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Gostaria de pedir para encaminhar a votação sobre esse requerimento de minha autoria e da deputada Macaé, aproveitando que hoje a gente tem o auditório repleto de representantes do setor da cultura, porque é um momento muito importante. Acho que se a deputada Macaé quiser complementar a fala vai ser legítima e vai ser importante, porque o que nós estamos vivendo hoje em relação ao secretarista do Audicultura, à Fundação Clóvis Salgado e o que foi feito em relação à demissão arbitrária por parte da Secretaria de Cultura dos artistas envolvidos na peça manifesta, no espetáculo manifesta, faz com que a gente saiba que o poder legislativo precisa atuar. Nós sabemos que os cargos de livre nomeação têm a perspectiva, isso está prevista em lei, de contratação e demissão de acordo com a ampla percepção do gestor daquilo que ele considera interessante para o momento. Agora, é importante dizer que o veículo público e o equipamento público não pode ser utilizado para trazer inverdades, como a gente tem visto através da Agência Minas, o secretário de Cultura dizendo que não houve demissão, que houve afastamento, que vai haver um novo espetáculo. a cada pronunciamento e a cada fala pública, a situação fica mais confusa. E esse tipo de situação é característico de quando há alguma mentira. Então, nós fizemos esse requerimento, eu e a deputada Macaé, que a gente entende que é importante haver uma audiência aqui no nosso auditório da Comissão de Cultura para que a gente possa ouvir todos os lados. É importante que a gente possa ouvir tanto o secretário de Cultura, apesar de que aquilo que ele já trouxe a público, deputados, mostra que há algo de estranho no reino da Dinamarca, a gente também possa ouvir os produtores culturais, os dançarinos, todos que estavam envolvidos no espetáculo, todos aqueles que conhecem a trajetória das pessoas envolvidas, para que a gente possa saber o que aconteceu ali. Já que censura, já que crítica à manifestação política individual de trabalhadores com história de mais de 20 anos na companhia, não pode ser aceito por esses deputados e por essa Comissão de Cultura. Então, a gente entende que a arte como livre expressão do pensamento, que a arte como espaço de provocação são espaços que a gente não pode abrir mão e, se essa comissão não se posicionar favoravelmente a esses artistas, a esses dançarinos, a todos os envolvidos, a o Tuca como coreógrafo, bom, então a gente vai ter um papel de omissão que não nos cabe. O mínimo que a gente precisa é ouvir os envolvidos para que a gente possa encaminhar decisões, cobranças e, quem sabe, chegar até órgãos como o Ministério Público se nós entendemos que é cabível. Então, é um requerimento especialmente importante não só para mim e para a deputada Macaé, mas para todos os envolvidos, todos que estão na cena da cultura mineira e que esperam que o parlamento haja com altivez e consiga respostas. Obrigada, presidente. Com a palavra, a deputada Macaé. Presidente, eu quero saudar aqui aos trabalhadores, artistas, bailarinos da Companhia de Dança do Palácio das Artes, saudar pessoas aqui que lutam, que militam no campo da cultura da nossa cidade, do nosso Estado. Dizer que... Eu lamento, viu, professor Cleiton? Lamento que a gente tenha que pedir aqui uma audiência pública diante de um fato autoritário, eu vou dizer também assim, bizarro, porque a Companhia de Dança do Palácio das Artes ela é um patrimônio dos mineiros. Mais de 50 anos, não é, gente? O ano passado estava comemorando 50 anos, o espetáculo manifesta, ao mesmo tempo que marcava esses 50 anos, marcava também, a gente estava comemorando aí, Semana de Arte Moderna, o espetáculo, ele é um ódio à democracia, um espetáculo que foi, assim, sucesso absoluto. E, diante de uma obra que reafirma a liberdade de expressão, a democracia, a pluralidade de ideias, a gente tem uma reação do governo do Estado completamente na contramão de tudo que vinha sendo construído. o diretor do espetáculo, com mais de 15 anos, na casa, foi escolhido por seus pares para ser o diretor da companhia. Era diretor da companhia há oito anos. Foi demitido. A equipe, eu acho que isso fragilizou por demais, porque a equipe está sendo vítima de assédio. A gente tem recebido no gabinete denúncias de assédio aos trabalhadores e às trabalhadoras. E isso não pode acontecer, isso é inadmissível. Minas Gerais é um Estado que tem uma história de apreço pela liberdade. E a gente não pode deixar que isso ocorra. Por isso, essa audiência é importantíssima. E lamentável ainda, porque, quando a gente estava trabalhando nessa audiência pública, no final de semana, mais um episódio, que é uma nota por parte da Secretaria de Estado da Cultura que traz inverdades. Ou seja, a gente precisa esclarecer. Não é possível que a gente conviva com mentiras por parte do poder público e se atinja a fé pública e é importante a gente defender esse importante patrimônio dos mineiros, que é a Companhia de Dança do Palácio das Artes, a Fundação Clóvis Salgado. Gente, e tudo é parte de um desmonte. Semana passada, a gente manifestava na porta da Rádio Inconfidência. E a gente sabe também que tem toda uma perspectiva de precarização e privatização. A TAQ também tem sofrido a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Então, é urgente. Essa Comissão de Cultura não pode se omitir e é urgente que a gente não só aprove a realização dessa audiência, mas que a gente possa marcá-la o mais rapidamente possível para esclarecer todos os fatos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Macaé. Quero fazer aqui uma proposta. Nós temos dois requerimentos com o mesmo sentido, mas com objetivos diferentes. O requerimento da deputada Andréia de Jesus que fala numa audiência de convidados e o requerimento de vossas excelências que falam sobre uma audiência pública. Minha proposta é que a gente converse com a deputada Andréia de Jesus para transformarmos essa reivindicação em uma audiência pública, dando voz a todos aqueles que são envolvidos nessa questão. Dizer que essa comissão é a comissão para dar voz, para dar espaço, para dar também visibilidade aos nossos artistas, àqueles que vivem da cultura e que tanto foram impactados nesse tempo de criminalização da cultura e, ao mesmo tempo, de perseguição, de falta de investimentos e aqueles que sofreram tanto com as consequências dessa pandemia que tantas áreas afetou, mas eu não tenho dúvida em dizer que a classe artística cultural foi a mais afetada de todas. Minha proposta é essa, que a gente converse com a deputada Andréia de Jesus para que a gente tenha... Ah, está. Perdão. Perdão. Não, eu acho que a audiência pública tem um impacto maior do que a audiência de convidados. Então, na verdade, eu confundi aqui, a deputada Lohana e a deputada Macaé que fizeram essa proposta de audiência de convidados. Podemos transformar, então, esses dois requerimentos numa audiência pública e, como a senhora bem disse, V. Exª colocou que a gente faça isso o mais rápido possível. A gente já sai de hoje aqui com essa audiência marcada. E, assim que nós encerramos a votação dos requerimentos, vou dar também espaço aqui de voz para aqueles que estão aqui e que gostariam também de se manifestar em relação a esse fato. Mais um requerimento. Ah, está. Já li. Em votação aos requerimentos, as deputadas que aprovam permanecem como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Requerimentos aqui de autoria coletiva do Bloco Democracia e Luta, formado por 20 deputados dos partidos PT, PV, PCdoB, PSOL e Rede. Os deputados e deputadas que subscrevem requerem que, através do regimento interno da Casa, seja realizada audiência pública para debater com a direção da Rádio Inconfidência e a Secretaria Estadual de Cultura plano para regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como a sua reestruturação. Requer, outro requerimento do Bloco Democracia e Luta, requer que seja dada ciência dessa manifestação do voto de congratulação com o mecânico Luiz Gomes, que, durante 29 anos, contribuiu com a Rádio Inconfidência. Solicitamos também que seja encaminhado à direção da Rádio Inconfidência, à Secretaria Estadual de Cultura, o plano para regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como a sua reestruturação. requer essa comissão que seja formulado voto de congratulações com o produtor Vladimir de Oliveira Penido, pelos 35 anos de contribuições na Rádio Inconfidência. Que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Vladimir de Oliveira Penido e à audiência pública destinada a debater com a direção da Rádio Inconfidência e à Secretaria Estadual de Cultura, plano para regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como a sua reestruturação. Ainda do Bloco Democracia e Luta requer esse requerimento que seja formulado voto de congratulações com a programadora musical Maria Lúcia Alves Carneiro pelos 35 anos de contribuição com a Rádio Inconfidência. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à senhora Maria Lúcia Alves Carneiro em audiência pública destinada a debater com a direção da Rádio Inconfidência, a Secretaria Estadual de Cultura, um plano para regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como a sua reestruturação. Requerimento para que seja formulado voto de congratulações com o jornalista e produtor José Miguel Rezende Aquino por suas contribuições à Rádio Inconfidência, também na mesma audiência pública para se discutir a regularização dos vínculos trabalhistas. Requer esse documento que seja formulado voto de congratulações com o cantor e locutor de rádio José Parreiras de Oliveira pelos 75 anos de contribuição à Rádio Inconfidência, deputado Mauro Tramonte, em audiência pública para também se discutir o plano de regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como a sua reestruturação. Em votação aos requerimentos, as deputadas e os deputados que concordam permanecem como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Passo a presidência para a deputada Lohana para leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado professor Clayton para a apresentação de seus requerimentos. Obrigado, deputada Lohana. Requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater com convidados a distribuição dos recursos da lei Paulo Gustavo no Estado de Minas Gerais. Requerimento também apresentado aqui pelas deputadas Lohana e Macaé Varisto de minha autoria. Requerimento para que seja encaminhado ao secretário do Estado de Cultura e Turismo pedido de informações sobre todas as inscrições no CIAF de associações culturais pelo Estado. Solicitando informações sobre quais são e quais seriam os empendimentos visando realizar por meio dessa comissão algum projeto para que essas associações sejam regularizadas no Estado. Requerimento para que nós tenhamos aqui uma reunião especial para homenagear os funcionários da Rádio Inconfidência que foram demitidos em fevereiro de 2023 pelos mais de 30 anos de serviços prestados ao Estado de Minas Gerais. Requerimento de minha autoria para que seja realizada reunião com convidados para debater a importância cultural do queijo artesanal mineiro e a reivindicação de seu reconhecimento como patrimônio da humanidade pela Unesco. Presidente, são esses os requerimentos. em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos. As deputadas e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Sendo assim, aprovados os requerimentos e eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton. Obrigado, deputada Lohana. Nós temos aqui também, no âmbito dessa comissão, nessa tarde, a chamada oitiva de cidadãos, que é parte do processo de uma comissão. Eu gostaria de convidar, então, para a manifestação aqui, nessa comissão, nesse espaço. nesse espaço da Casa do Povo, dos artistas, da cultura mineira, a Marise Diniz Souza, artista de dança e diretora do espetáculo Manifesta. Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Marise Diniz, eu sou artista da dança e uma das diretoras da peça Manifesta, que está aqui hoje em questão. Agradeço a oportunidade da fala e a presença dos meus companheiros e companheiras. Prezadas e prezados, como membros e representantes da sociedade civil e da classe artística de dança de Minas Gerais, viemos à presença de vossas senhorias para apresentar e requerer os fatos que se seguem. No final do ano de 2022, a companhia de dança Palácio das Artes, sob a direção de Cristiano Reis, estreou o espetáculo Manifesta, dirigido por Quênia Dias e Marise Diniz. A estreia do espetáculo foi um sucesso, com casa cheia, elenco e direção ovacionados pelo público por dois dias consecutivos de uma excelente repercussão. Em janeiro deste ano, os funcionários da companhia saíram de férias e, poucos dias depois, na volta ao trabalho, o diretor artístico Cristiano Reis e a assistente de direção Beatriz Cugimia foram exonerados dos cargos que ocupavam sem o menor diálogo, respeito e qualquer justificativa. Os dois ocupavam cargos comissionados na Fundação Clóvis Salgado, condição que ainda abrange mais cinco bailarinhos da companhia de dança, bailarinhos esses que são os mais experientes e que fizeram parte de vários processos de criação que envolvem direção, pesquisa, autoria, coreografia e interpretação nos últimos 20 anos. Beatriz, com 30 anos de carreira, atuou como bailarina, coreógrafo e atualmente exercia a função de assistente de direção e ensaios. Cristiano Reis, bailarino da companhia há 22 anos, exercia o cargo de diretor, diretor artístico desde 2015. É importante salientar que o artista foi indicado pelos demais integrantes do corpo artístico para assumir a direção. A diretora do espetáculo em questão, Marise Diniz, havia assinado o contrato para ministrar aulas de dança contemporânea para os bailarinos e prepará-los físico e artisticamente para as intervenções a serem apresentadas pela companhia de dança. Quase teve seu contrato rescindido. O espetáculo manifesta que seria apresentado ao longo do ano de 2023 foi engavetado, segundo as palavras da diretora dos corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado, Cláudia Lana Malta, num discurso embasado de que o governo havia sinalizado o desejo de ter um cardápio da companhia e espetáculos do gosto de um público mais conservador e que era preciso dar um passo atrás. A realidade dos cargos comissionados atinge outros setores da esfera pública e outros profissionais da Fundação que também foram exonerados. Após o burburinho que se instalou no meio artístico de dança, com tais exonerações, Beatriz Kugimia foi reconduzida ao cargo e o contrato de Maris Diniz mantido em vigor. Porém, o que nos preocupa é que tanto elas quanto o Cristiano Reis, além de serem profissionais altamente qualificados e por estarem alinhados com uma proposta desenvolvida há mais de 20 anos, os mesmos não ocupam cargos políticos. São artistas, trabalhadores e criadores que se dedicaram a construir e fortalecer o legado desse corpo artístico que já recebeu inúmeros artistas, pensadores e colaboradores em suas criações. Vale ressaltar que o ingresso à Companhia de Dança como bailarina é marcado por uma audição, ou seja, um concurso que atesta a competência do artista. Por isso, queremos saber por quê e mais quem está por trás dessas ações. A linha de trabalho de mais de 20 anos da Companhia de Dança que a faz ser e desenvolver relevantes criações nas quais o bailarino não atua apenas como intérprete, mas também pesquisador e co-criador será interrompida? Vale frisar que a Companhia de Dança do Palácio das Artes é do Estado e não de governos e que completou 50 anos em 2022, meio século de existência. Que público conservador é esse? A quem agora os espetáculos devem ser direcionados? Quem assumirá o cargo de direção artística e quais os requisitos necessários para essa função? Confiança política? E quais foram os requisitos que não foram cumpridos por Cristiano Reis levando à exoneração após 22 anos de competência comprovada? O espetáculo manifesta será engavetado a pedido de quem? Qual a segurança que têm hoje os integrantes do Corpo Artístico da Companhia de Dança do Palácio das Artes? Terão? Da repercussão, a partir de uma matéria publicada no Estado de Minas em 25 de 02, desdobramentos significativos aconteceram. Outros veículos difundiram o ocorrido, assim como as redes sociais. A plataforma Minha BH lançou uma petição pública solicitando explicações endereçadas à Leônidas Oliveira, atual secretária da Secult, assim como a remontagem de manifesta para que o espetáculo seja reapresentado ao público. A petição já registrou mais de 2.500 assinaturas, contando como relevante participação da sociedade civil. Vale ressaltar que, conforme usos e costumes da Companhia de Dança Palácio das Artes e de inúmeras companhias de dança no Brasil e no mundo, a obra mais recente do acervo se reapresenta no ano seguinte em temporadas e turnês. Importantes representatividades, como a das deputadas aqui presentes, políticas, oficiaram secretários supracitados junto à Assembleia Legislativa, como as deputadas Bela Gonçalves, Célia Chacriabá, Leninha e André de Jesus. Em 2 de 3 de 2023, a Seculti publicou nota oficial em seu site com informações inverídicas, onde há a afirmação de que a Companhia de Dança Palácio das Artes prepara nova montagem sob a direção de Tuca Pinheiro, tentando transparecer que as atividades da Companhia seguem normais. O artista da dança não assinou o contrato e não se comprometeu com os convites recebidos. No último domingo, após virar tona fatos que desmentem nota oficial da Seculti através das redes sociais, videperfil arroba minha BH, underline, certo? No Instagram. A Fundação publicou em seu site na noite de segunda-feira, 6 de 3, nota com a seguinte manchete, espetáculo manifesta nas plataformas digitais. seguimos nos perguntando seria essa mais uma jogada política que mantém o manifesto engavetado? A Secretaria de Cultura está tentando se desvencilhar de uma imagem autoritária? Artistas e movimentos seguem cobrando a remontagem, assim como a segurança de que integrantes da Companhia de Dança não sofrerão retaliação nem perseguição por parte da Secretaria de Cultura e da direção da Fundação Clóvis Salgado. Nossa pergunta segue ecoando. Qual será a data de reapresentação de manifesta? Obrigada. com a palavra Igor Santos Baços, valor, Igor, e peço por conta da TV que você se identifique no microfone. Deixa eu levantar um pouquinho. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor Bastos. Eu faço parte de várias entidades aqui do Audiovisual de Minas, do Sindave, da Abranima, enfim. Eu queria falar, primeiro, desejar boa sorte para essa comissão de cultura que começa hoje. Acho que nós montamos uma comissão muito boa. O setor está bem satisfeito com todos os nomes presentes. Então, primeiro, desejar boa sorte para o trabalho de vocês e falar assim, que o nosso setor tem um desafio gigante, que é convencer a população de novo da importância que a gente tem social, política e econômica. O nosso setor, ele é um setor que gera muito emprego, os senhores e senhoras já sabem, mas aqui nós temos sofrido vários ataques, tanto dentro do campo das políticas públicas, quanto da falta de diálogo mesmo com a gente. Então, eu espero que a Assembleia Legislativa, como a Casa do Povo, ela estabeleça esse diálogo. Eu vi que foram marcadas várias Assembleias, isso é bem positivo. Eu estou vendo aqui que tem a Dani, o Cláudio Sindá, a Veriane representando o Conselho de Cultura, a TT do Cine Clubes. Então, assim, cada um, a Marina representando os jovens, os novos realizadores. Então, assim, a gente tem aqui várias pessoas, que cada um tem um papel importante nessa cadeia. então é um desafio muito grande de a gente furar essa bolha aqui dos realizadores e chegar na população, porque, às vezes, as pessoas são beneficiadas com projetos de incentivo e a população não fica sabendo, não chega. Então, às vezes, o cara do hotel, do transporte, o motorista, ele não tem nem ideia. Então, quando a gente realiza um projeto cultural, é toda a sociedade que está ganhando. Então, queria deixar essa mensagem de a gente começar a pensar isso esse ano, desse convencimento da população e desejar boa sorte. é isso. Muito obrigado, Igor. Proposta aqui da nossa consultoria, coloco de forma oral a votação do requerimento para que seja encaminhado pedido de informações à Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, formalizando a Secretaria de Cultura do Estado acerca da fala e daquilo que foi colocado pela Marise, pela artista Marise, nessa tarde, para que a Secretaria preste esclarecimento a tudo que foi dito aqui. Então, esse seria o requerimento. Tem votação. O requerimento, os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Mais alguém, pessoal? Mais alguém gostaria de se manifestar. Quero agradecer a presença de todos e todas aqui. Mais uma vez, reiterar o espaço dessa Comissão de Cultura como um espaço para dar voz a todos vocês. Mas, antes, deputado Mauro Tramonte, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Olha, quanto à relatoria que nós fizemos aqui dessa medalha Nelson Freire, a gente gostaria de dizer que eu votei com muita tranquilidade, senhor presidente, demais deputados, porque, naquela época que nós tentamos homenagear o Nelson Freire, infelizmente, nós não conseguimos. Com uma dificuldade, ele estava aduentado no Rio de Janeiro, ele estava viajando para um lugar, viajando para o outro. Nós tentamos trazer os parentes, enfim, nós tentamos fazer de tudo para poder homenagear. Quando nós fomos lá na sua terra visitar, o senhor que é de Boa Esperança, cidade linda, maravilhosa. Mais bonita de Minas. Depois de Poços de Caldas. Nós estivemos lá visitamos também esse que era a casa dele. Hoje é um terreno cercado, um terreno todo morado do centro da cidade. E nós fizemos, naquela época, uma proposta ao governo para que se fizesse alguma coisa ali. Mas essa conversa não se encerrou, sabe, senhor presidente? Nós vamos tentar retomar essa conversa com o governo do Estado para que retorne esse projeto, para que lá seja um local de ensino, um local de aprendizagem, um local de cultura, um local de música. Tenho certeza que hoje o prefeito Ideraldo que está lá também abraça essa ideia junto com a sua equipe de turismo e de cultura lá. Então, é com muita tranquilidade que nós votamos e parabenizar aqui aos trabalhos dessa mesa, aos trabalhos dessa comissão. E tem muita coisa pela frente, viu, deputado Macaé? Tem muita coisa pela frente ainda. Nos outros anos que nós tivemos aqui junto com o deputado Bosco também, nós tivemos muito trabalho e tenho certeza que esse ano também teremos, claro, com a participação de todos, que é de suma importância. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu quero agradecer imensamente vossa excelência por esse brilhante relatório. Eu não ia tocar nesse assunto, deixar até para o plenário, mas não por ser um dorense, esses dias alguém me perguntou ali, quem nasce em Boa Esperança é o quê, deputado Macaé? Eu falei para a pessoa, dorense. Aí a pessoa estranhou, quem é de Boa Esperança sabe, porque o primeiro nome da cidade, Dores da Boa Esperança, acabou marcando quem nasce lá. Ou esperancense, ou esperançoso. Mas de lá tem um grande outro nome chamado Rubem Alves, que ele falava que esperançar deve ser um verbo, não é à toa que ele nasceu também na querida Boa Esperança. Parabéns pela cidade sua. Obrigado. É linda, maravilhosa. Sem brincadeira, eu costumo dizer que Boa Esperança é a cidade mais bonita de Minas Gerais, sem bairrismo. Até porque, gente, eu nasci em Boa Esperança, mas minha vida toda foi em Varginha. Mas quem olha para a Serra da Boa Esperança, que levou Lamartine Bábua a fazer uma das maiores composições de sua vida e uma das músicas mais indas do cancioneiro popular brasileiro, sabe da beleza da serra e do Lago dos Encantos, deputado Mauro Tramonte e deputado da Macaé. Mas é esse projeto, esse projeto que concede a classe agora musical especificamente, a medalha Nelson Freire, é uma maneira também a gente reforçar na memória do mineiro, deputado Mauro Tramonte, os grandes nomes e aqueles que marcaram a nossa mineridade, a nossa história e que muitas vezes são desconhecidos do público em geral. Aí não tem jeito. hoje de manhã, quando eu estava pensando uma maneira de homenagear as mulheres do nosso bloco e de uma certa forma da Assembleia Legislativa, até não fui irônico, mas não teve jeito. Eu me lembrei de Adélia Prado e de um poema maravilhoso da Adélia Prado, que ela fez mediante uma pergunta endereçada a ela. O que é ser mulher? Eu encerro com Adélia Prado. Adélia Prado vai dizer o seguinte, ser mulher é, antes de tudo, não trazer no seu pedigree a tristeza, mas trazer na sua raiz, no seu milavô, a alegria por ser mulher. E se tem uma palavra que define o ser mulher, essa palavra é desdobrável. A todas vocês, mulheres da cultura, meu desejo é que vocês se tornem a cada dia mais, como Adélia Prado dizia, desdobrável. Por isso, é uma grande alegria estar na primeira reunião ordinária dessa comissão no dia dedicado a essas guerreiras que tanto fazem pela nossa cultura. Pela memória de Nelson Freire, de Adélia Prado, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos, convidando vocês para a semana que vem para a reunião ordinária e junto com a audiência pública para debatermos a lei Paulo Gustavo. Muito obrigado. 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 Obrigado.